Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins aqui no canal Resistência Contemporânea. Já quero começar, como sempre faço, pedindo teu apoio. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. Compartilhe nossos vídeos e dê um gostei. Procuradoria Geral da República é contra a absolvição de Lula. Viram? Lula, como vocês sabem, está preso há mais de um ano. Lá em Curitiba, há mais de um ano, um cara de 73 anos de idade que presidiu um dos mais importantes países do mundo por oito anos, que fez uma revolução social, praticamente uma revolução social dentro dos limites do sistema capitalista, dentro dos limites desse modelo de sociedade que foi construído historicamente no Brasil. fez, sim, uma grande revolução social, mas nada disso choca a sociedade brasileira como um todo e as instituições e Lula está preso há mais de um ano em Curitiba. Muita gente não imaginava que o maior e mais importante presidente do país fosse preso ou ficasse há tanto tempo na cadeia. Quem tinha esse tipo de dúvida, gente, pode ter esquecido em que modelo de sociedade vive. Olha o que diz um romancista lá do início do século passado aqui no Brasil, Deucídio Jurandir, romancista brasileiro, certa vez falou o seguinte, olha bem, abre aspas, Quando se ouve a frase, defender as instituições, fiquem logo sabendo, é a defesa dos ricos. As instituições são do governo deles, a polícia deles, a instrução deles, os jornais deles, as leis deles. Ele teria dito isso no dia 2 de setembro de 1950, Deucídio Jurandir, o romancista brasileiro. Olha a atualidade desta frase. Essa frase pode ajudar nós, trabalhadores e trabalhadoras, entendermos um pouco o funcionamento social. A perseguição e prisão de Lula podem ser mais bem entendidas se enxergarmos essa estrutura social e política. A sociedade e suas instituições são deles. Somos apenas um detalhe, muitas vezes sem nenhuma importância. Claro, temos importância quando somos explorados. Explorados para produzir bens, riqueza para eles. Lula e o povo são vítimas desse modelo social, desse tipo de sociabilidade. Eles, os ricos, detêm o controle sobre todas as instituições. Cita para nós aqui qual instituição no Brasil não está sob esse controle. Para eles, os ricos, não importa se os jovens são violentados em seus direitos básicos de cidadania. Para eles, os ricos, não importa se algumas dezenas de jovens negros são executados nas periferias das grandes cidades. Eles, os ricos, só enxergam a sociedade por um ângulo, por uma visão, a visão deles. E nesse olhar, não importa o povo e seus interesses. Por isso, grande parte das instituições brasileiras, como são deles, reagem como reagiu a Procuradoria-Geral da República, no caso Lula. Sem ver parcialidade de Moro, Procuradoria-Geral da República se diz contra a absolvição de Lula, no caso Triplex. Em manifestação ao STJ, subprocurador diz que mensagens vazadas pelo Deo Intercept são criminosas e não atestam a má conduta de Moro. A Procuradoria-Geral da República enviou, nesta quarta-feira, ao Superior Tribunal de Justiça, uma manifestação contra a anulação da sentença. Assinado pelo subprocurador nível de freitas Silva Filho, o parecer nega que Sérgio Moro tenha sido parcial. Mais que isso, o membro do Ministério Público Federal endossou o discurso. Está aí as instituições deles, a sociedade deles, a polícia deles, o juiz deles, a justiça deles, os tribunais, tudo deles. No dia que você entender isso, talvez você saia para as ruas. Muito obrigado e um grande abraço.